Confia, confia, confia em poder, confia em saber, confia na força ao que pode ser. Esta posa é muito simples, contame, mas passa por ele e não procura compreender. A gravidade purificam-me, fogo do amor que manda o temor. A gravidade purificam-me, fogo do amor que manda o temor. Vento de alma, levame ao altar, Madre Tierra, vuelvo a mi hogar. 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 Madre Tierra, vuelvo a mi hogar.